Pela manhã E essa voz vinha do céu, que foi Jesus, que falou dentro do meu coração Eu ouvi a Tua voz, que alegrou meu coração Pois Deus ouviu minha simples oração Eu ouvi a Tua voz, que alegrou meu coração Pois Deus ouviu minha simples oração Senhor meu bem, ajoelhada eu quero orar E Tu irás ouvir a minha voz Senhor aceita essa simples oração Que sai de dentro do meu coração Eu ouvi a Tua voz, que alegrou meu coração Pois Deus ouviu minha simples oração Eu ouvi a Tua voz, que alegrou meu coração Pois Deus ouviu minha simples oração Eu ouvi a Tua voz, que alegrou meu coração Pois Deus ouviu minha construção O que é o que é o que é?